Bom, vamos lá. Hoje nós vamos ter uma pequena discussãozinha entre a comparação entre aulas típicas e aulas privadas. Em geral, a maioria das pessoas começam com aulas típicas, e aulas típicas, o que eu quero dizer? Elas são aulas em geral em grupo, com alguma preparação prévia sobre um assunto prévio, sei lá. Vai dar aula de matemática sobre básica, equação de segundo grau, equação normal e tal. Então, o professor em matemática já viu aquele assunto um milhão de vezes, já deu aquela aula várias vezes e fica lá, ano após ano e tal. E a maior parte da nossa educação, na nossa vida, até mesmo na faculdade vai ser assim, né? O professor de universidade lá, mas você veja o cara dando aula de tópicos super complexos, parece um negócio novo e tal. Meu, ele já viu aquilo lá na doutorada dele dez milhões de vezes, já teve gente ensinando para ele, ele já praticou, ele está lá provavelmente há alguns anos dando aula. Então, lá também tem esse esquema de aulas típicas, né? Que eu estou chamando de aulas típicas. Aulas em grupos com script, né? Em inglês eu coloquei aqui, né? Aulas com script versus aulas privadas. Então, eu escrevi um artigozinho aqui, eu vou meio que discutir com vocês um pouquinho os pontos que eu elaborei. Bom, por que eu elaborei isso? Porque eu acho que, assim, conforme o tempo foi passando e eu fui experimentando mais com aulas privadas, tanto dando, quanto recebendo, né? E muitas vezes quando você vai trabalhar alguém, vai lá e te dar um feedback, é análogo a uma aula privada, né? Às vezes o chefe que é mais experiente é o que você vai lá e fala, ó, isso aqui que você fez, você poderia ter feito melhor, é assim que eu faria, blá, blá, e realmente é melhor. Agora, às vezes não é, mas muitas vezes é melhor. E isso vai melhorando você como profissional ou ser humano, né? Mas por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu acho que a gente já está em 2021, né? A gente já passou do ponto em que a internet era algo incipiente, agora a internet é algo que está em todo lugar, todo mundo tem acesso, né? Pelo menos nos centros e já deveria ter mudado consideravelmente a situação da educação, tanto internacional quanto mundial. E eu acho que a gente deveria usar a internet para diminuir a carga de atividades repetitivas que existem no sistema educacional. Então, por exemplo, essas aulas que eu falei, por exemplo, na aula de básica, por que em 2021 um professor de matemática tem que dar aula de básica? Isso é uma piada, na minha opinião, deveria pegar o melhor professor de matemática do Brasil e falar para ele, ó, faz uma aula de básica. Eu quero ir lá e grava, todos os alunos da nação vão ter acesso a esse negócio. E aí os professores que estão lá, eles não vão ficar desempregados, acredite, não vão ficar desempregados. Para que eles vão servir agora? Eles vão servir como consultores, professores privados. Eles vão lá, o aluno, ah, eu assisti a aula do professor, mas eu não sei por que ele fez essa transformaçãozinha aqui. Então, o professor que está lá na escola ao vivo, ele vai lá e conversar, tal. Às vezes nem precisa ser ao vivo, pode ser online também, você manda um comentário digitado ou dá uma aula online com a pessoa. Então, por que a gente não faz isso? Por exemplo, tem plataformas como a Udemy ou a plataforma Skillshare, são coisas americanas. São cursos inteiros lá online, tem alguns cursos que tem mais de centenas de milhares de pessoas fazendo. E, assim, nada que eu estou falando aqui é como se eu estivesse inovando o planeta, porque já tem empresas grandes fazendo isso e é algo que já era possível décadas atrás. Mas, eu não sei por que a gente não manda para frente e um dos motivos é tecnológico e o outro motivo é mentalidade. Eu estou tentando fazer esse post muito por causa da mentalidade. Eu acho que você olhar para o sistema educacional, você vê ano após ano, todo mundo fazendo coisa repetitiva. Assim, para quê? O que agrega na sua vida? Você está perdendo tempo. A única coisa que você tem que você não consegue trocar. A gente troca tempo por dinheiro, mas é para sobreviver e, a partir do momento que você passou da barreira de sobrevivência, fica questionável. Bom, eu não consigo entender, mas, assim, parte de dar aula ano após ano é que você vai ficando melhor nisso. Muitas vezes você tem o feedback do aluno, de alunos diferentes. Isso é compreensível, mas na internet você também vai ter esse feedback. A pessoa pode deixar um comentário lá. Às vezes você tem um feedback até mais cuidadoso, porque, às vezes, você vai ter algum assistente que vai atrás dos alunos e vai filtrar os melhores feedbacks. Então, tudo bem, você vai perder os artistas. De certa maneira, a performance do professor é arte, mas é uma arte que vai ficar com cada vez menos utilidade, eu acho. Eu acho que a gente deveria ir para uma arte mais privada, mais individual. Você consegue ter muito mais impacto na vida de uma pessoa quando você fala sobre as especificidades individuais dela. do que quando você ficar falando de termos genéricos ou alguma coisa muito instrucional, né? Porque quando você dá aquelas aulas que tem script, que é tudo planejado, que é sobre o conteúdo, que você quer só transmitir o conteúdo, você nunca vai estar conectando, se conectando com uma pessoa específica. Se você se conectar com uma pessoa específica, você está perdendo tempo de múltiplas outras que estão na plateia. Mas, na aula privada, você consegue ter o tempo de se conectar com uma pessoa específica. Então, essa é meio que a motivação. Eu escrevi aqui 13 pontos, eu vou dar aqui uma passada rápida com vocês, mas o grosso eu acabei de falar para vocês também, o grosso da ideia. Então, aqui, a situação atual do sistema educacional é compreensível, mas não é aceitável. Por isso que eu passei, eu vou citar mais motivos, mas para falar para quem não aceitava, não é compreensível, porque a gente, parece que, quem não falou lá, a gente tem muita coisa que, a gente avançou tanto em tecnologia, só que, em termos psicológicos e filosofia, a gente parece que está na Grécia Antiga ainda, ou até antes da Grécia Antiga. Os problemas que os gregos elaboraram em termos de democracia, mais de dois mil anos atrás, ainda existem hoje. Ninguém propôs nada, ninguém propôs nada, ninguém também não provou que são problemas que não possuem solução. Então, a gente parece que parou no tempo em alguns aspectos. Aí eu também falo, ah, tem um professor que está dentro daquele sistema, ele quer mudar o sistema, e fica lá anos e anos mudando o sistema, blá blá blá. tentando mudar o sistema, oferece novas metodologias, novas técnicas e tal. Só que é um problema, né? O sistema nunca desapareceu, então, né, você vai ser mais um, provavelmente, tentando mudar esse sistema. E já tem um bom tanto de outras pessoas espetaculares que tentaram fazer isso antes de você e não conseguiam. E... Assim, tudo que você botar de energia lá, tentando mudar o sistema, o sistema vai absorver aquela energia e provavelmente vai usar aquela energia para se perpetrar, né? Então, no final das contas, aquilo, você está tentando mudar o sistema, mas muitas vezes você só está preservando o sistema. Às vezes você faz as mudanças necessárias para causar a preservação do sistema. Só que o sistema, o grosso dele ainda existe e persiste. Eu também não estou advogando pela extinção total de aulas em grupo. Eu acho que deveria ser alguma coisa muito mais rara. Eu acho que deveria ser muito mais a exceção do que a regra. Que, por exemplo, se você for examinar o nosso cotidiano, dentro do sistema capitalista, a pessoa quer alguém que seja um especialista, o mais específico possível. E, geralmente, a maneira mais fácil de você desenvolver alguém especialista, o mais específico possível, é com um feedback constante e com tutoria bem personalizada. E, aulas em grupo, você nunca vai conseguir fazer isso, porque é ineficiente do ponto de vista de tempo. Então, o mais eficiente seria você ter um professor gastando todo o tempo dele com tutoria individual. O que eu estou falando é, se você for tentar implementar esse sistema, tipo, todas as minhas críticas agora, é bem possível que seja um completo desastre, porque todos os professores estão treinados para fazer outra coisa. E aí você bota eles para fazer isso, e aí você quer analisar a performance deles nesse novo sistema e compará-la com o sistema antigo, vai ser completamente ridículo, porque eles não estão treinados. Então, é que nem você pega um atleta fenomenal de natação, e provavelmente o cara vai ser fenomenal correndo, porque o cara não é natado, afinal, não. Mas ele nunca correu, aí o cara vai lá, corre, faz um desempenho horrível, e aí você fala assim, é, então, correr não é legal. Não dá para falar isso, né? Então, é, então, é, outra coisa que esse negócio de gravar palestras, ele sempre, não sempre existiu, né, obviamente, mas já existe há muito tempo, então, tinha vídeo cassete com sistemas instrucionais, tinha programas instrucionais até antes de vídeo cassete, que eram transmitidos pela TV, isso já é bem antigo, mas a internet mudou e colocou outros recursos em cima disso, não só você consegue ver a aula gravada, como você consegue, por exemplo, pausar quando você quiser, você consegue acelerar a velocidade do vídeo, então, quando você acelera a velocidade do vídeo, é, basicamente, você está vivendo, né, você está trocando o seu tempo X, pelo tempo 2X, então, você consegue ir mais rápido na sua vida, é uma coisa surreal, assim, imagina, você, ah, eu quero virar um, é, um profissional de futebol, aí, ao invés de ter que ir todo dia lá por um ano, você agora só precisa ir todo dia por seis meses, é, óbvio que tem coisa que você não vai conseguir, mesmo se você colocar a velocidade de 2X, você não vai conseguir absorver, mas tem muita coisa que você bota a velocidade de 2X, ah, até mais, né, porque, na verdade, na internet, isso é uma armadilha também, no YouTube, é, ele só deixa até a velocidade de 2X, mas, a internet, a tecnologia da internet, o HTTP, e outros protocolos, eles habilitam velocidades mais rápidas, então, tem extensões de browser, ou tem browsers, também, que é o Qt browser, que é o que eu uso, que deixam você botar até velocidade de 10X, eu acho que 10X é o limite do HTML, lá do, é, da internet e tal, e funciona no YouTube, se você for testar, funciona assim, é que fica incompreensível a velocidade de 10X, né, mas, por exemplo, às vezes, o cara fala tão devagar que 2X não fica tão rápido, então, você vai lá e bota 2,5, 3, tem, tem, tem alguns vídeos que o cara fala tão devagar que eu boto 3,5, meio surreal, né, funciona, é, então, tem, 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 tem um sistema de fóruns, também, que acompanham as aulas, né, tem aqueles, você pode posar, pôr uma, é, uma questão pro, pro professor, o professor responde, é, nos comentários, tem vários outros recursos, né, você pode, você tem um sistema de bookmarks, tipo, marcações de páginas, marcações de livros, então, você pode ver, em qual, às vezes, você começou um curso, você deixa o curso por duas semanas, e, para pra voltar, né, e, e a plataforma registra, lá, que você, tava, no ponto X, então, tem muitos recursos, que foram, é, diminuindo a diferença, entre um curso ao vivo, e um curso, remoto, aí, até o momento, que eu acho, a gente já chegou no nível, eu acho que já chegou, faz uns anos, mas, chegou já no nível, em que o curso remoto, vale mais a pena, do que o curso, ao vivo, em questão, esse negócio, da questão do tempo, é muito importante, porque, por exemplo, se você trabalha, aí, você só tem o fim de semana, pra fazer o curso, você vai lá, e bota o curso em velocidade 2X, se eu estivesse fazendo o curso ao vivo, quando você ia conseguir botar a velocidade 2X? Eu não tenho acelerador de tempo, né, mas, dá pra fazer isso, com o curso online, um diferencial gigante, pouca, é, tem muita gente, não tem muita intimidade, com tecnologia, acaba, não vendo isso, Ah, aqui, ó, outra, 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 outra crítica, é, em relação a parte de motivação, né, que muitas vezes, o curso online, a pessoa, a pessoa não tem, tanta motivação, pra assistir o vídeo, é, o vídeo, ela pode assistir a qualquer hora, então, se o vídeo pode ser assistido a qualquer hora, a pessoa nunca vai assistir, porque ela tá, o vídeo tá sempre disponível, né, mas, é um pouco, eu acho, ridículo isso, porque eu acho que se baseia, na falta de motivação, que as pessoas têm, no sistema educacional, é, atual, então, muitas vezes, é, a maioria das, acho que o professor, ele tem em mente, que o aluno, é desmotivado, por, por padrão, né, e, se você tem um aluno motivado, é uma raridade, e, é, é uma coincidência, não dá nem pra você criar isso, no aluno, é, eu acho que, isso é errado, não é errado, não é uma falácia, mas o, é, dá pra você instigar motivação, e esse, deveria ser um dos principais, trabalhos, de um professor, é, o professor, ele tinha que, assim, praticar, instigar, motivação no aluno, porque quando você, é, instiga motivação no aluno, o professor, ele nem sequer precisa mais da aula, o aluno corre atrás por ele próprio, entendeu, e, e, e agora, quando o aluno é motivado, a carga horária, de tempo que ele vai investir, é só determinada por ele mesmo, então, ele pode, é, ele vai atrás do conteúdo, toda vez que ele tiver tempo, e não agora, ele, ele vai atrás do conteúdo, porque é uma obrigação, né, então, é uma questão de dependência, e, e uma questão de otimização do, do tempo do aluno também, né, e otimização do tempo do professor também, porque se o aluno for independente, o professor precisa de muito menos cuidado com aquele aluno, e aí, se você tiver aquele esquema de, que eu mencionei, de poucas aulas em grupo, ou só curso online, gravado, e aí, o professor dá, é, dá aula privada, quanto mais alunos independentes e motivados ele tiver, menos ele vai precisar trabalhar, né, menos ele vai ter que dar aulas privadas, porque os alunos estão preenchendo o buraco dele, né, então, ele só tem que dar ponteiros, ele só fala assim, ó, se você quiser achar o conteúdo, você vai ali, esse livro, ele tem tudo que você está precisando, ah, você precisa fazer esses exercícios aqui, porque são os exercícios de importância que você não pegou, né, é, eu tenho notado muito isso, quando eu vou dar, é, quando eu vou dar aula, tanto quando eu recebo, quanto quando, é, eu vou dar aula, é, é, que, se você não motiva o aluno, é, não acontece nada, você vai ter que continuar dando aula, e você corre o risco também de o aluno desaparecer, né, porque o aluno interessado, ele não vai correr atrás do professor, quem corre é o professor atrás, é o desinteressado, aí, e, bom, acho que era isso desse ponto aí, é, então, continuando aqui, é, óbvio que existem algumas exceções para tudo isso que eu estou discutindo, então, por exemplo, quando se vai treinar jiu-jitsu, alguma arte marcial, tem certas coisas que é difícil de fazer sozinho, né, então, você precisa de um parceiro, alguém do seu nível, o técnico vai corrigir, aí, vira uma aula privada, só que com mais de uma pessoa, né, é, não vai ser aquele, alguma coisa típica de grupo, né, alguma coisa, porque o grupo é passivo, né, o grupo está tomando, por exemplo, uma aula de jiu-jitsu, vai ser em grupo, só que o grupo está, é, meio que em atividade, né, e o professor vai lá tentando corrigir, é, aí, o grupo não pode ser muito grande, porque senão o professor não vai conseguir dar atenção devida, né, mas, bom, por exemplo, medicina, é, fica difícil de você dar, não, medicina talvez não, talvez psicologia, que você precisa de um paciente, da psicologia de grupo, que você precisa de um psicólogo, aí um grupo, você precisa de outra pessoa, um psicólogo mais experiente para dar aula, não sei, deve ter algumas exceções aí, o que eu estou tentando discutir aqui não é uma panaceia, mas eu estou, é uma gama gigante, uma abertura gigante no sistema educacional para esse tipo de coisa, né, e, para, para melhorias nesse, nesse aspecto, né, então, é, e outra coisa também, é, ah, o que eu não mencionei, é que todas essas, muitas dessas críticas já meio que existem, há um bom tempo, e elas foram, não só criticadas, mas como resolvidas, né, atacadas, por um sistema chamado Montessori, que eu acho que era uma médica, ou enfermeira italiana, não sei o que, que criou um sistema em que, é, não tem essas aulas em grupo, né, então tem, é basicamente o que eu estou discutindo aqui, é que eu meio que cheguei nesse sistema sem querer, sozinho, assim, eu fui meio que criando coisas similares a esse sistema, e depois eu vi que ele já existia esse negócio, né, é, tem algumas escolas aqui no Brasil que, que utilizam isso já, já há algum tempo também, é, o que que é, o aluno, é, o professor ele tenta motivar o aluno, e ele vai dando os recursos que o aluno precisa para aprender aquilo que ele quer, é, construir, ou quer, quer aprender, é, e, bom, o próximo ponto é que, é, muitas vezes, o, o, um dos argumentos para manter o sistema emocional como está, ou manter essas aulas em grupo, é que, quando você vai para essas aulas em grupo, você tem um aspecto social, né, você está com outras pessoas, você está discutindo, você está expondo as suas ideias, assim, essa posição é mínima, né, porque o professor ele dá a maior parte da aula e você, você só pergunta às vezes, então, né, falar que é uma exposição, eu não sei dizer, porque, às vezes, eu acho que na aula privada você está bem mais exposto, é que você está exposto de uma maneira privada, individual, e só com o professor, e o professor, se ele tiver algum tato, ele não vai, é, ficar falando para os outros o que você falou durante a aula, aí, é, mas, o que eu queria falar é que, essa exposição, além de ser mínima, ela não é, não é a exposição social que as pessoas, é, que as pessoas estão referenciando, na verdade, a exposição social, geralmente é depois, ou seja, nos intervalos da aula, quando você vai discutir sobre a aula, você vai discutir sobre a experiência que você teve em grupo, né, então, é que nem, é, eu acho que é parecido com, com, como ir ao cinema, né, inclusive, muitas salas de aula são iguaizinhas a cinema, e algumas delas eram cinemas, improvisar, e foram improvisados para a aula, né, então, é a coisa mais passiva que existe, no cinema, o que você faz? Você senta lá e fica assistindo o filme, mesmo quando você vai para um encontro, né, com um parceiro, uma parceira, é, assim, é, a maior parte, por mais que você fique tentando fazer aquela, fazer aquela, escalação de contato físico, né, com outra pessoa, é, por mais que isso aconteça, é, geralmente é mínimo, e o que você conseguiria, é, ao vivo, numa conversa, frente a frente, é muito mais eficiente, tanto é que, a maioria dos, daqueles, speak up artists, né, é que, são aqueles artistas, de encontros, né, de, aquele técnico de, de encontros, assim, eles recomendam, não ir ao cinema, como primeiro encontro, eles falam que é uma péssima ideia, e, em geral, só virou ideia, por motivos comerciais, porque as pessoas vão para o cinema, e gastam dinheiro, então, virou algo cultural, mas cultural, por marketing, é, então, o que que é, é um marketing circular, né, porque, no filme, vai ter a cena, entre os dois personagens, eles vão para o cinema, né, você está assistindo o filme no cinema, e os personagens no filme, vão para o cinema, para se encontrar, então, e que internaliza, que aquilo é normal, ou enfim, se vocês pegaram a ideia, não é tão difícil assim, de pegar, né, é, assim, o, o, o nível de contato social, que você tem, se você tivesse uma conversa, por exemplo, imagina que aula em grupo, de uma hora, quanto, quanto contato social, você vai ter, assim, assumindo que você está prestando atenção, na aula, se você não estiver prestando atenção, na aula, se você estiver, ou só conversando, aí, realmente, é outra história, mas, se você estiver prestando atenção, na aula, a maior parte do tempo, não estou nem considerando, 100% do tempo, a maior parte do tempo, o seu nível de contato, com outra pessoa, vai ser muito pequeno, seria, se você, por exemplo, for fazer uma atividade, é, atividade com um amigo, ou uma amiga, ou alguém que você, que você, que você, sair, vai ser muito maior, do que você ficar, horas e horas, durante a semana, na aula, então, é meio, é ineficiente, na minha opinião, o contato social, que você tem lá, e poderia ser, obtido de, mil e uma maneiras, é, diferentes, é, aí, eu falei também, que, os melhores profissionais, geralmente, eles tiveram, instruções, de outros, bons profissionais, instruções, muito personalizadas, um feedback, constante, e, tanto é, que, por exemplo, Mozart, que é, tido como, um dos maiores músicos, da história, se não, o maior, músico clássico, é, o pai dele, era um violino, um instrutor, de violino, um dos maiores, da época, e o manual, de violino dele, é até hoje, um dos guias, de, de professores de, de violino, então, não é só, ser gênico, o cara, teve um, um profissional, world class, né, professor, né, nível mundial, internacional, aí, um grão mestre, que era o pai dele, deu, instruções, né, constantes, pra ele, e, quando você, e, você dá, é, e tem a diferença também, entre o instrutor, e o técnico, ou coach, em inglês, né, o técnico, geralmente, é que, aqui, o técnico, é uma palavra tão, parece meio ambígua, né, que mistura com a palavra técnica, né, e aí, é, qual a diferença entre instrutor e técnico, é um, algo meio filosófico, mas, o que eu vejo na internet, inclusive, tem, eu coloquei um link, um vídeo aqui, é, de um técnico, um coach, de MMA, que, o instrutor, ele só vai lá, e te dá, a receitinha de bolo, da técnica, ele vai lá, e fala, pra fazer X, você tem que fazer ABC, é, pra fazer o golpe Y, você tem que fazer D, então, vai indo lá, você aprende e tal, só que aí, às vezes, você tem alguma dificuldade, relativa ao seu corpo, né, às vezes, você tem um braço curto, às vezes, você tem um braço muito longo, fica difícil de fazer algum golpe e tal, aí, o professor, ele vai ter que te ensinar a adaptar aquela técnica, então, muitas vezes, ele pode saber de todas as soluções, só que não vai conseguir te passar a adaptação, que você tem que internalizar aquela técnica também, então, ele vai te dar diretivas de como a técnica funciona, né, o que que você quer, como que você interpreta aquela técnica, ele vai, ele te dá diretivas, ele te dá direções, pra você caminhar sozinho, pra você progredir, então, ele facilita o seu sustento, ele faz sucesso, ele não só impõe receitinhas, e assim vai indo, e se você, se você tiver que só dar instruções genéricas, fica muito difícil de você dar, dar um guia personalizado pra pessoa, facilitar o sucesso dela, de uma maneira ótima, e cada, seguindo mais ou menos esse ponto, cada aluno vai ter meio que uma percepção daquela matéria diferente, por mais que você esteja falando de alguma coisa objetiva, que nem matemática, cada aluno, ele vai meio que ver aquela forma de uma maneira diferente, quando eu tô ensinando o Go, às vezes eu explico uma sequência, e eu coloco a sequência lá no tabuleiro, e o cara acha que é uma coisa, e eu tô esperando que ele ache outra coisa, só que se eu não pedir pra ele me explicar a interpretação dele, se por exemplo eu tô numa aula em grupo, e eu só coloco a sequência no tabuleiro, cada pessoa vai ter uma interpretação daquela sequência, vai achar que serve pra X, só que na verdade serve pra Y, o outro só acha que serve pra Z, não tem nada a ver, só que se eu não perguntar pra cada pessoa o que ela acha, a pessoa vai achar, ela vai pensar, que ela tá certa, porque ela só viu a sequência lá, e o professor tá fazendo com que a sequência que tá exposta lá, pareça ser o suficiente, pra você ter maestria no assunto, então é uma coisa na fórmula lá, muitas vezes você vai fazendo as contas, mas às vezes a pessoa não entendeu uma passagem, só que ela, na verdade ela entendeu a passagem, só que ela entendeu errado, muitas vezes aquele balanço da equação, ela acha que é só passar um pro lado, passar um pro outro, só que na verdade é pra você manter a equação balanceada, aí quando você chega em inequações, que tem maior, maior, igual, menor, menor, igual, aí a pessoa começa a ficar confusa, porque às vezes você tem que trocar de sinal, e aí ela fala assim, então não é só trocar pra lá e pra cá, não, é que você tem que manter balanceado, os mesmos princípios estão lá, só que a pessoa não conseguiu internalizar, que era o balanço, e aí o professor tem que ir atrás dela, e aí você fala assim, ah, mas então isso tudo tinha que estar nas instruções, é, mas aos poucos você vai ver que se você ficar colocando mais instruções e mais instruções em manual, chega uma hora que o manual fica tão grosso, fica tão super complicado, tá tentando fazer tanta coisa, que ninguém vai querer ler, ou ninguém vai conseguir entender, ninguém vai conseguir decifrar aquilo, os alunos vão perder motivação, porque o cara acha, muitas vezes se a pessoa, se você só ataca as incompreensões da pessoa, é uma coisa, só que se a pessoa tiver que lidar com as incompreensões das, de outras pessoas alheias também, aí a matéria que iria demorar um mês, demora um ano, então, é, ah, e também agora, o ponto das metodologias, é, metodologias é um negócio assim, que aos poucos foi ficando cada vez mais grotesco, na minha opinião, tem aquelas metodologias de inglês, vem aqui com o método XPTO, ó, aprender inglês, na velocidade mais rápida, não sei o que, ó, Jesus Cristo, é, eu tô, eu tentei explicar até agora aqui, que chega uma hora que essas, chega uma hora muito rápido, que essas aulas em grupo, ficam muito ineficientes em termos de aprendizado, e aí a eficiência, e começa a ficar eficiência máxima na aula privada, porque você consegue desconstruir todas as incompreensões e mitos que aparecem na cabeça da pessoa, né, então, às vezes tem aquelas metodologias de memorização, aí você segue a metodologia, e você acha que você lembra de tudo, só que aí passa uma semana e você esqueceu de várias coisas, só que você tá esperando que você lembre de tudo, aí você fica com aquele negócio na cabeça assim, ah, então o problema sou eu, eu sou otário, é, não, o problema é que a metodologia botou o seu ego lá na estrela, lá na lua, e, o problema é a metodologia, não é você, assim, tem, tem algumas técnicas, por exemplo, técnicas de memorização, é importante, tem algumas metodologias que passam por isso, e passam bem, é, mas não é suficiente pra você memorizar, né, é, por mais que você tenha uma boa técnica de memorização, você precisa de repetição, por exemplo, e mesmo se você repetir por um tempo, e depois você esquecer, você esquecer de repetir, né, você fala assim, ah, tem aquele negócio da memória de longo prazo, né, aí você fala assim, ah, agora eu já repeti o suficiente pra estar na minha memória de longo prazo, aí você fica dois, três anos sem falar aquilo, bem provável que você vai esquecer, por mais que esteja na, supostamente na memória de longo prazo, porque a memória de longo prazo não é, ah, o infinito e além, né, então, muitas dessas metodologias, dá a impressão que, ah, você repetiu 15 vezes, foi, agora já entrou na memória de longo prazo, a gente não é máquina, né, aí, o próximo é, é parecido com aquele negócio técnico, né, que é, é preciso de muita prática, muita prática, e feedback constante, é, tem vários, várias, muitas vezes, a, as pessoas são formadas na universidade com aquelas aulas, é, essas aulas em grupo, e aí, sai da, da faculdade meio que, sem a prática, sem o feedback, né, que eu, eu acho um absurdo isso, tipo, é, você sai, você sai de, supostamente, um diploma, às vezes, duro, e, o feedback que você teve, foi mínimo, e, como é que você vai exercer a profissão, também, depois, tem o fator que muitas vezes o professor acaba caindo na ilusão da eficiência de tempo, né, então, você cai, e, muitas vezes, os professores que dão aulas pra, classes de, cinquenta, às vezes, cem pessoas, eu acho que no meu cursinho a gente tinha até duzentas pessoas uma vez, né, entre cem, cento e cinquenta era a média, acho, chegou a duzentos algumas vezes, quando, tinha alguma aula importante, algum professor que as pessoas gostavam, é, e, eu, o professor, ele, acha que tá, e, não, não acha, às vezes, às vezes tem razão, né, mas, muitas vezes, o cara tá dando mal aqui, é meio repetida, né, porque poderia tá gravada, e o cara já deu múltiplas vezes, no passado, e, e aí ele fala assim, ah, isso daí é muito eficiente, porque eu, tô gastando uma hora do meu tempo, e, na verdade, eu tô fazendo, essa uma hora vale por duzentas horas, porque é uma hora pra cada aluno, né, só que, é uma instituição genérica, no final das contas, é, 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 é uma instituição genérica, e o aluno, com aquelas, aquelas, aquelas incompreensões dele, ele vai ter que, depois correr atrás, do conhecimento que ele falta, né, então, é eficiente pro professor, em termos de tempo, mas acaba sendo um pouco ineficiente, em prático, pro aluno, porque ele vai ter que cobrir, é, o buraco que as instituições genéricas, acabam deixando, em geral, que a maestria, no tópico, não é, saber só as instruções, então, é instruções em contato com o mundo real, e qualquer coisa, né, quando você tem a maestria, tudo flui, né, e se você só sabe fazer a, é, as instruções, no vácuo, ou numa situação bem, bem, bem assim, premeditada, é, você não, você não vai conseguir fazer, muito provavelmente, você não vai conseguir fazer aquela, aquelas instruções, executar aquelas instruções, em situações aleatórias, ou diferentes, é, muito por isso que, é, que o jiu-jitsu acabou dando certo, e alguns métodos de autodefesa, simplesmente, são uma piada, porque eles assumem que o, o adversário, é, não vai resistir, ou que ele vai te atacar, com a faca assim, só que na verdade, ele, ele ataca assim, né, faz umas coisas aleatórias, e a resistência, nem sempre coincide, com aquilo que você treinou, então, você tem que, para você, é, para você realmente ter a maestria, demanda, é, saber as instruções, lidar com algum, alguma situação, tensa, irresistente, é, que seja desafiadora, é, para a execução das, das instruções, não adianta só recitar, a, as, as instruções, ou as, as respostas, que você obteve, na aula, é, então, o que eu, quero falar, é que, essas aulas premeditadas, essas aulas prepreparadas, com o script, elas tendem, a dar impressão, para o aluno, implícita, de que, de que, ah, se uma, se a aula é premeditada, tem script, a minha resposta, tendo o script, sendo premeditada, também, vai ser suficiente, para o mundo real, não vai, não necessariamente, muito provavelmente, não, não, ah, outro tópico, também, que eu, gosto de atacar, é, o tópico, da vergonha, então, quando você faz, um erro, numa aula em grupo, muitas vezes, você levanta a mão, e, um dos maiores medos, né, o que eu acho absurdo, é que, um dos maiores medos, uma das coisas que mais acontecem, em todas as aulas, é uma das coisas que ninguém, oferece uma solução, ou oferece uma compreensão sobre, então, por exemplo, eu levanto a mão, aí eu faço uma pergunta retardada, ou que, as outras pessoas acham que é retardada, às vezes, nem é retardada, às vezes, é uma pergunta boa, só que, o fato de as pessoas, às vezes, a pergunta é boa, mas, o fato de as pessoas, acharem que ela é uma merda, é o suficiente, para me jogar para baixo, né, em relação a algo, e aí, é a questão da vergonha, a vergonha, ela diminui o seu QI, diminui a sua autoestima, é, é, e se a vergonha chegar a um ciclo, né, ela pode virar, é, raiva, pode virar indiferença, é, assim, fazer muitas perguntas retardadas, ou, que pareçam retardadas, né, podem fazer com que uma pessoa, que parece, ok, ou que lida com as coisas, de boa, fique com a autoestima lá embaixo, e comece a ter uma performance, muito baixa, então, por exemplo, nos esportes de alta performance, é, um dos aspectos, mais, que, causa o maior diferencial, é a confiança da pessoa, né, quando você vê os jogadores indo pra bater pênalti, é, quase sempre, se o cara fizer uma cara de derrota, na hora de correr pra ir pro pênalti, quase sempre o cara vai chutar pra fora, muitas vezes é até um alívio ele chutar pra fora, do ponto de vista dele, né, que acaba mais rápido, né, que ele vai lá e faz qualquer coisa, que já acaba com a situação, então, é, ele não precisa nem pensar muito, né, porque se, se ele tá mal, e aí ele quer fazer o gol realmente, ele vai ter que batalhar com os demônios dele internos, e, tentar fazer o gol, mas se ele tá mal, e ele fala, eu quero que isso acabe logo, ele só vai lá, bate de qualquer jeito, e fala, ó, não consegui, eu errei, eu bati mal, né, mas no final das contas, tava até na cabeça dele, né, então, por exemplo, em MMA, aquele George St-Pierre, que é um dos caras que, historicamente, é possivelmente o melhor lutador do UFC, da história do UFC, ele fala que, você pode ter toda a técnica do mundo, mas se você entrar no ringue sem confiança, já era, calma, então, um dos maiores trabalhos psicológicos dele, que, pra ele, meio natural, é que quando ele tá no vestiário, ele vai indo pro ringue, a confiança dele aumenta, tem, por exemplo, Mike Tyson, né, Mike Tyson no ápice da carreira dele, quando, é, quando alguém, é, quando ele tava no ápice da carreira dele, ele tava no vestiário, né, saindo pra lá, ele falava assim, eu me sentia com medo, muito medo do adversário, e, eu me sentia horrível, muito ansioso, tal, mas conforme eu ia pro, eu ia pro ringue, eu ia me sentindo, muito melhor, e quando eu chegava no ringue, eu me sentia como um deus, então, basicamente isso, como é que Tyson falava, é, então, quando você, assim, eu não vou estar discutindo, em relação a, a, a vergonha, mas o que eu queria falar, é que, quando você tá na aula privada, é, se o professor for, bom, como pessoa, né, porque muitas vezes ele é bom instrutor, só que ele não é bom como pessoa, não lida bem com pessoas, às vezes ele é boa pessoa, mas não lida bem com pessoas, e, se ele é um bom, é, um bom professor, no todo, né, ele não vai falar pras outras pessoas, se você cometeu um erro, retardado, assim, né, aí, então, você pode errar a vontade, o professor tá lá, pra, pra te deixar errar, e ele vai te corrigir, e vai te corrigir, tanto do aspecto, é, técnico, puramente instrucional, quanto do aspecto de percepção psicológica, que você tem em relação à matéria, aí, como é que é, ah, que eu escrevi um, um artigo, já faz muito tempo, é, sobre a minha viagem pra Coreia, e um dos tópicos que eu queria pesquisar, quando eu tava lá, era esse, esse tópico de vergonha, e aí, tem até um livro que eu menciono lá, de um, sociólogo, meio que icônico, lá nos Estados Unidos, Ah, ah, aí, aí o ponto 12, é que, como tem essas, em termos tecnológicos, já tem recursos suficientes, pra pessoa, é, questionar o professor, ou questionar o conteúdo, você, aquela objeção, de que, ah, aula gravada, né, por exemplo, com VHS, VHS eu acho insuficiente, pra substituir, é, substituir, substituir, o sistema atual, o sistema padrão atual, porque, porque você não consegue interagir, é só instrução, né, quando você adiciona fórum, quando você adiciona contato com um professor particular, né, um professor auxiliar, aí é que começa, a ter, suficiência, pra se substituir o, o sistema atual, é, ah, também, quando você tem aulas privadas, você consegue, também, ter lições de casas, mais personalizadas, que causem mais motivação, né, porque muitas vezes, daqueles exercícios, que existem, em lição de casa, das aulas em grupo, né, aquelas aulas primordial, são muito genéricos, são muito, assim, não causam interesse em ninguém, é, não tem nada a ver com você, o seu caso particular, então, por exemplo, quando, quando vai ensinar software, eu sempre recomendo, que a pessoa, antes de mais nada, ache, algum projetinho, venha com alguma ideia, do que ela quer fazer, porque se você for, só aprender software, é, você vai aprender o, bem a bar, logo de início, vai ver o que é legal, o que não é legal, e vai desistir, depois de um máximo, um mês, porque, você não vai ter interesse nenhum, você não vai saber, pra que que aquilo serve, ou, você vai saber, pra que que aquilo serve, mas, não agrega na sua vida pessoal, né, ou na sua vida profissional, você não tem ideia, de como integrar isso, na sua vida, aí se você pensar, por exemplo, ah, eu tenho, ah, eu gosto de praticar esportes, eu queria, um diário, então, ah, vamos fazer um aplicativo diário, aí você vai lá, o que que eu preciso, pra fazer um aplicativo diário, aí você fala, aí você pergunta pra alguém, que saiba do software, e ele vai te falando, ó, você vai precisar de peça X, você vai precisar, é, aprender Y, você vai precisar, de um banco de dados, não sei, vai, vai aprendendo, entendeu? É, e eu, tudo isso eu tô tentando integrar na minha metodologia, né, depois que eu demonizei aí, as metodologias, é, agora vem com a minha metodologia, né, porque no final das contas, todos esses argumentos aqui são minha metodologia, né, mas é a minha metodologia de não metodologias, né, e, é, a minha metodologia é aulas privadas, e fazer o que? as aulas que seriam aulas em grupo, que seriam aulas genéricas, com aquele conteúdo meio que instrucional, porque no final das contas, vai ter muito conteúdo que vai ser instrucional, é a primeira camada do conhecimento, é, isso daí eu boto em vídeos no YouTube, que você pode assistir aceleradamente, e no seu ritmo, você pode botar, você pode dar pausa, assistir, continuar no dia seguinte, são vídeos longos, geralmente, é esse vídeo aqui em longo, né, e é isso, né, o, é, acho que é isso aí, acho que é isso, para essa discussão aí, eu não sei muito mais o que falar, tem aquele artigo da Coreia, né, que tem, ah, deixa eu ver se eu clico aqui, é aqui, é, tem esse artigo da Coreia aqui, que tem um loop da vergonha, né, então, quando você, é, você tem vergonha, e você reconhece essa vergonha, você lida com aquela vergonha, tenta desarmá-la, ou, é, trabalhar o que te envergonhou, aí você consegue descarregá-la, e, e se livrar dela, né, se você não reconhece essa vergonha, você não consegue lidar com ela, é, é, você não consegue resolvê-la, aí ela pode virar raiva, né, você tem raiva de quem te causou a vergonha, ou você tem raiva do, do conteúdo, né, às vezes matemática, você, teve contato com, com a vergonha, com a, com matemática, e você errou, falou alguma coisa muito errada, os coleguinhas vão lá e riem de você, e, te causa vergonha, você começa a ter raiva da matemática, às vezes, foi só um erro, mas, às vezes os erros se acumulam, mas, não é que você tem raiva da matemática, às vezes você tem raiva de quem te causou a vergonha, se você for pensar, mas esses são seus amigos, muitas vezes, então você, você só tenta, se esquivar do assunto, né, e aí vai indo, vira um loop, por quê? Porque a raiva que você tem, se você expôs, se você expuser aquela raiva, vai te causar mais vergonha, provavelmente, e os seus amigos vão perguntar, por que você não gosta de matemática? Aí você vai tentar se esquivar, e os seus amigos vão falar assim, ah, é porque você só fez aquelas perguntas, lá você não entende, aí você começa a ficar mais envergonhado, causa mais raiva, e isso também faz com que a sua autoestima desça, e é isso aí, chegando em um loop bem nocivo, bom, é isso, parabéns por ter assistido aí, obrigado pela audiência, e... e...